muito bom dia rapaziada mano hoje eu acordei muito cedinho porque rapaziada eu vou trolar o boquinha da pior maneira possível mano como vocês já viram no título na thumb desse vídeo eu vou pegar minha Lamborghini e vou acordar o boquinha com ela só o cano literalmente porque mano nesse exato momento agora eu estou indo lá no depósito comprar as entradas de cano pra Lamborghini e vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz com a Porsche até o quarto dele mano é o seguinte o escapamento da Lamborghini aqui é diferente do da Porsche tá ligado? e eu tenho todos aqueles canos mano que eu fiz lá no quarto do boquinha e tá guardado aqui em casa só que não dá o encaixe aqui então vou ter que ir lá comprar e fazer essa gambiarra aqui agora e mano vou acordar o boquinha com a Lamborghini só o cano bom dia boto mano parabéns acordou cedo hoje acordei mano pra fazer trollagem eu acordo cedo eu também o Renato que enchei no saco ele não grava cara de manhã o Elite tem que ir eu prefiro bem a noite ah é ele tá coçando o saco bom dia bom dia bom dia mano vamos acordar o boquinha vamos mano a boquinha não tem paz né com você não eu acho que o quarto do boquinha tinha que ser lá em cima pra ele sossegar um pouco mano de verdade ó eu ia gravar esse vídeo com a Porsche acordando todos os meus amigos com só o cano tá ligado? montando o cano pela casa inteira e tudo mais do jeito que vocês já viram no vídeo da Porsche mano vocês viram e é o seguinte se esse vídeo tiver muito like de verdade mesmo muitos comentários eu faço subindo para os quartos de cima eu não consegui fazer com a Porsche porque eu vendi a Porsche e comprei Lamborghini agora com a Lamborghini eu vou fazer demorou? Fernando chega de enrolação vamos lá? vamos 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 logo antes que ele acorda é verdade ele acorda cedo de mim então mas vamos marcha mas vamos nessa chama meu parceiro mano o bom que dessa vez desse muito mais alto que a gente tá indo com o carro lá pra montar tipo certinho a gambiarra lá no depósito tipo com o tamanho exato da Porsche a gente comprou lá e depois a hora que chegou aqui a gente teve que montar e passar fita pra tampar vazamento isso mano esse aqui a gente tá indo com a Porsche lá pra ficar certinho tá mambo né nossa meu amigo do seu esse bagulho é muito massa nossa olha lá rapaziadinha tá pega mano imagina esse barulho acordando boquinha tá pega mano nossa mano olha esse bagulho ó mano imagina imagina se tivesse um dinamômetro lá na casa nossa senhora ligar no escapamento e acelerar eu acho que eu vou gravar esse vídeo hein mano o que? qual que é desse bilímetro que chama qual que é o carro mais alto da casa agora ah porque antigamente o Renato tinha o carro mais alto que era a Ferrari só que a Ferrari não tá ai é mas antigamente o diabo e o Renato conseguiu ganhar porque antigamente mano é meu carro cortava de giro e esse aqui corta ó imagina cortar o boquinha assim mano hoje ta maluco você ta louco meu parceiro bagulho nervoso chama a gente vai acordar na hora pensa tudo bora lá comprar mano vamos fazer esse plano tá certo chama pai rapaziada acabei de chegar aqui então cheguei aqui rapaziada mano vim aqui no depósito de Londrina vou comprar os cano que precisa aqui pra fazer a gambiar vamos ver se vai dar certo meu parceiro mano vai ficar muito alto e ai chefe beleza? beleza mano sabe aquele bagulho que a gente fez lá no escapamento da Porsche? sei deu bom só que hoje eu trouxe a Lamborghini pra fazer com ela e eu vou testar na hora pra ver se vai ficar top você vai matar os cara do coração é isso que eu vou fazer chama meu parceiro mano eu quero tipo ou dois cano pequeno porque é quatro scapes ou dois cano pequeno pra fazer em um ou um grandão que eu junto tudo tá precisaria ser tipo um Y e tal isso ai ó já até entendeu ó rapaziada chama o cano perfeito esse aqui não é cadê eles hein? é a gente tava vendo se ia ficar era melhor o grande ou esse pequeno aqui dentro ó ó o trampo mano só pra forjar uma boquinha mas ai eu acho que esse aqui é bem melhor esse aqui encaixou ó com uma luva ó arrumou uma luva nossa senhora vai ficar muito mais alto que a porta aí pode colocar o outro aí pode colocar pode colocar nossa perfeito nossa nossa olha isso mano daqui daí vai fazer o vai fazer o é o T é pra juntar num né? é pra juntar tudo perfeito perfeito olha isso cê tá doido cê tá doido bom rapaziada ficou assim então nossa gambiarra mano um cano aqui um cano aqui a gente vai ter que moldar só esse aqui pra encaixar aqui lá em casa com fogo e esse aqui pra encaixar também aí o que que vai acontecer a gente vai juntar tudo isso aqui ó pra fazer um cano só cês tão me entendendo? ó o gestor já fez aí pra vocês ó vai ficar mais ou menos assim ó entendeu? é isso aí chefe valeu brigadão hein tamo junto é nóis vamos partir rapaziada vambora deu certinho rapaziada peguei aqui os cano que cano? é rapaziada rapaziada cheguei em casa mano do céu vou ter que colocar o carro de ré ali ó acho que aí tá bom tá bom boa bora rapaziada é isso mesmo mano tô ansioso mano ó já estamos colocando a segunda parte do escapamento pô cês tá demorando muito mano vai logo acho que agora deu acho que deu rapaziada tá muito difícil fazer isso aqui porque a gente tem que ficar esquentando e voltando acho que deu certo o que foi? será que vai encaixar os canos aqui ó nossa tipo tá tortasso tem que sair ó então vou ter que fazer já mano tá muito complicado peraí vamos inverter colocar isso daqui aqui vamos inverter colocar isso daqui aqui foi porque os catetos eu vou ter luz né sim acho que vai ter que molester de novo e puxar ele pra lá não venda não vai dar tempo não venda aí já tá demorando muito pra fazer isso foi foi deu certo é rapaziada é o seguinte a gente tava tentando ali fazer o escape da Lamborghini não tá dando certo tá dando muito trabalho e o Boquinha acabou de acordar então mano missão falhada meu parceiro olha ali ele ali ó tá jogando uma silica ali acordou acordou o seu caderno? olha lá falei acordou ele? vai ter acho que ele tava acordado já na câmera mexendo o celular ainda bem que não é? ainda bem que não foi olha lá eu falei pra você né tava demorando muito é demorou muito tava dando certo tinha que esquentar o cano eu sei mas não tava dando certo não tinha como fazer ali e aí não é? mas tava mais pro cano mano que cano? hein? rapaziada mas eu ainda não desisti da trollagem é o seguinte eu vou montar todas as parangandai ali no escapamento todos os canos deixar tudo certinho ali mano fixado eu vou fazer de noite acho que se já deixar instalado ele vai rir mano tipo hoje não hoje de madrugada não deixar instalado mas já deixar tipo pré montado é mas tipo né deixa guardar no cantinho isso mas já já aquela parte de onde que coloca ali deixar mais certo tá ligado? isso que é o pior que vai dar mais trampo tipo guardar tudo você consegue levar bastante cano? que cano? mano tipo o bagulho tá logo aqui o boquinha tá aqui tá ligado? e não deu certo mas eu vou fazer o seguinte mano eu vou fazer hoje a noite tá ligado? assim que ele dormiu mano ele dormiu escureceu hoje a noite eu já vou fazer essa trollagem com ele pode ser de magrizada pode ser mano 5 horas da manhã tá ligado? vou mostrar o horário pra vocês mas essa trollagem não vai passar agora ele só foi tá ligado? mas mano não por muito tempo não por muito tempo vou montando ali o cano vou mostrando pra vocês e é isso mano se você quer ver esse vídeo deixa muito like tá ligado? se inscreva no canal e até o próximo vídeo mano vou trollar o boquinha do pior jeito ligando o Lamborghini e acelerando tudo no ouvido dele mano é isso valeu foi